Vamos para mais uma receita? A receita de hoje é de um bolo de chocolate fofinho, molhadinho e o que todo mundo gosta, dele bem pretinho. Vou contar para vocês como se faz. Vamos lá? Então no liquidificador nós vamos colocar 3 ovos, meia xícara ou copo, tá? Esse copo aqui mede 200 ml de óleo, uma xícara de 240 ml de açúcar e agora nós vamos bater. Prontinho, bati por 2 minutinhos, ok? Agora nós vamos acrescentar uma xícara de achocolatado ou chocolate 50%. Então, para não ficar muito doce, eu não vou colocar achocolatado por completo. Eu coloquei a metade de achocolatado e a metade de chocolate 50%, tá bom? Então vamos colocar aqui agora. Agora vamos bater. Batido, agora nós vamos fazer o que? Eu vou usar uma xícara de água fervendo, a xícara, a medida é de 240 ml, com uma colher de sopa de margarina, tá? Vou misturar aqui a água, tá? Ou você pode colocar a manteiga aqui e colocar a água depois. Nós vamos colocar aqui no liquidificador e vamos bater. Prontinho. Gente, então o segredo da massa ficar bem pretinha, o bolo ficar bem molhadinho, é essa água fervendo que nós colocamos aqui, tá? É indispensável. E nós vamos dar uma raspadinha aqui, tá? Para a gente não desperdiçar nada. Eu pensava que era bicarbonato, sabia? Também. Que deixava pretinho. Isso, Arthur. O bicarbonato também é muito usado para deixar o bolo de chocolate mais pretinho. Mas aqui eu usei também, Arthur, o chocolate 50%, que vai deixar o nosso bolo pretinho também. Entendeu? Então aqui prontinho. Agora, gente, nós vamos entrar com a farinha. Vou colocar aos poucos, são duas xícaras de farinha de trigo de 240 ml, tá? A gente coloca a primeira xícara, mistura bem, depois a gente coloca a segunda. A criançada vai adorar, né? Vai amar. Criançada, chocólatra. Porque todo mundo conhece um chocólatra. Verdade. E vou dizer, vou dar outra dica para vocês aqui. Aqui, se você for usar o chocolate 100%, você coloca uma xícara e meia de açúcar. Tá bom? É uma massa bonita demais, olha. Não é? E vamos usar uma colher de sopa de fermento. Vamos misturar. Ao colocar o fermento, pessoal, não precisa bater, tá? Só mistura lentamente, sem pressa. Para não perder o efeito do fermento. E agora, no tabuleiro untado e enfarinhado, nós vamos colocar a nossa massa. Vamos levar para assar em torno de 35 a 40 minutos. Vai depender do seu forno, pode assar mais rápido ou devagar, né? Como é que é, Arthur? Como é que é o negócio? É, mais rápido ou lentamente. Ou lentamente. A medida da nossa forma que você pode falar, meu filho, do nosso tabuleiro? Ela tem 30 de comprimento. Por 20 por 4 de altura. De altura. Tá, pessoal? Isso é importante para a nossa massa crescer direitinho, não derramar dentro do forno. É importantíssimo. Aqui, eu deixo... Olha, né, Arthur? Para poder espalhar a massa. É uma massa mais densa, né? Então, ela não correu bonitinho, não. Vou ter que ajudar aqui com a espátula. O forno já está aquecido a 180 graus, tá? Começou a fazer o bolo, põe o seu forno para esquentar. Pronto. Uma vez que você espalha, aí sim, depois você dá uma batidinha. Eu gosto de fazer assim, na mão, tá? Para ela sentar bem e ficar uniforme. Agora, vou levar para o forno e daqui a pouco eu já volto, tá bom? E o nosso bolo está assadinho, fofinho. Ah, gente, aqui foi onde eu tive que enfiar a faca para saber se estava assado ou não. E agora, nós vamos fazer aqui uma calda. E a calda que eu vou fazer, eu não vou usar leite condensado, tá, pessoal? Vou fazer uma calda simples que eu costumo fazer aqui em casa, tá? Vamos colocar quatro colheres de sopa de nescau. Se você quiser usar o chocolate, tá? O chocolate meio amargo, vocês também podem, tá? Eu vou usar o nescau. Ó, deixa eu colocar, caprichar aqui, porque são quatro colheres de sopas bem cheias. Vamos colocar duas colheres de sopa de açúcar. Opa, opa, ei, a sujeira. Duas colheres, tá, de sopa. Deixa eu dar uma limpezinha. Vamos colocar duas colheres de sopa de margarina ou manteiga. Aí fica da preferência de vocês. E quatro colheres de sopa de leite. Eu vou usar aqui o meu olho, tá? E agora, vou ligar aqui o fogão. Ligar. Vamos misturar isso tudo aqui pra ficar uma calda bem bonita pra esse bolo maravilhoso que tá cheirando aqui tudo. Impregnou o cheiro. Então, nós vamos mexer aqui até que desgrude, tá? Do fundo da panela. Tá bom, gente? Dá uma furadinha. Vocês fazem isso tudo enquanto o bolo está quente, tá? É melhor. Isso fica bom demais. Nossa. Pronto. Agora é só espalhar, tá? Prontinho, pessoal. Tá partidinho. E olha só a croxinha que eu falei com vocês. Olha. Ela se quebra todinha. É uma delícia. Pra quem gosta desse jeitinho. Agora eu vou tirar um pedaço aqui, né? Com essa espátula. Tomara que saia inteirinho. Ah. Mas saiu. Olha isso daqui. Olha que espetáculo, gente. Olha. O que vocês acharam? Fofinho. Vamos lá. Eu posso fazer isso aqui porque ele fica sequinho em cima. Olha a fofura desse bolo. Hum. Super molhadinho. Vamos experimentar. Hum. Hum. Maravilhoso. Pode fazer que vocês não vão se arrepender. Tá? Espero que vocês façam. Se fizer, marque a gente. Deixe nos comentários o que vocês acharam. E até o próximo vídeo. Ó. Beijo, gente. Tchau. 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 Obrigado.